Nossa vida é constantemente preenchida com distrações, tarefas e responsabilidades que muitas vezes nos afastam do que realmente queremos. Manter o foco em nossos objetivos é um desafio constante, mas fundamental para alcançarmos nossos sonhos e ambições. Seja bem-vindo ao Mente Blindada, e neste vídeo vamos explorar 6 dicas para permanecer focado no que realmente queremos. Afinal, como podemos encontrar clareza sobre nossos desejos e manter a determinação necessária para alcançá-los? É comum nos sentirmos perdidos no turbilhão de pensamentos e obrigações do dia a dia. Muitas vezes, nossos objetivos são obscurecidos pelas preocupações cotidianas, mas, como disse o filósofo estoico Epicteto, primeiro diga a si mesmo o que você realmente quer. Só então tenha a certeza de que está disposto a pagar o preço por isso. Portanto, o primeiro passo para permanecer focado no que realmente queremos é encontrar clareza sobre esses desejos. Para muitos, a clareza sobre seus objetivos é um desafio em si. O pensador Sêneca disse, Se você não sabe para qual porto está navegando, nenhum vento é favorável. Portanto, é essencial dedicar tempo à reflexão e autoconhecimento. Faça perguntas a si mesmo, como, o que verdadeiramente me faz feliz? Que metas são mais importantes para mim? Quando conseguimos identificar o que realmente queremos, o foco se torna mais natural. Uma vez que você tenha clareza sobre o que realmente quer, o próximo passo é desenvolver a disciplina necessária para perseguir esses objetivos. A disciplina é como a bússola que mantém seu foco direcionado na direção certa. A disciplina é muitas vezes comparada à paciência, uma qualidade valorizada pelos filósofos estoicos. É importante entender que a busca de objetivos pode ser um processo demorado e é essencial manter a paciência ao longo do caminho. Como o estoico Epicteto disse, a primeira e melhor vitória é conquistar a si mesmo. A disciplina envolve autocontrole e a capacidade de adiar gratificações instantâneas em prol de recompensas a longo prazo. Uma estratégia eficaz para desenvolver a disciplina é criar um plano de ação claro e tangível. Estabeleça metas intermediárias e crie um cronograma realista para alcançá-las. Assim, você terá etapas concretas a seguir e um senso de progresso. Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Portanto, estabeleça um plano que direcione suas ações na direção de seus objetivos. Além disso, lembre-se de que a disciplina também envolve a capacidade de superar obstáculos e enfrentar adversidades. Nossa jornada em direção ao que queremos nem sempre será livre de desafios. Portanto, veja os obstáculos como oportunidades de crescimento e aprendizado. A disciplina se fortalece quando você supera as dificuldades. As distrações podem se disfarçar de muitas formas, desde o tempo gasto nas redes sociais até compromissos que não contribuem para seus objetivos. O filósofo Sêneca aconselhou. Enquanto a vida estiver com você, aproveite-a. Aprenda a usar o tempo corretamente. Portanto, uma estratégia importante é identificar as atividades que consomem seu tempo e não contribuem para o que realmente quer. Uma abordagem eficaz é a criação de listas de prioridades. Liste as tarefas que são essenciais para atingir seus objetivos e concentre-se nelas. O pensador Confúcio disse, quem persegue dois coelhos não pega nenhum. Portanto, concentre sua energia nas tarefas mais importantes e elimine as distrações que o afastam do caminho. Além disso, é crucial aprender a dizer não. Muitas vezes, somos sobrecarregados com compromissos que não nos levam mais perto de nossos objetivos. Lembre-se de que você tem o controle sobre como gasta seu tempo e energia. Dizer não a atividades irrelevantes é uma demonstração de autocontrole e foco. A meditação é uma técnica antiga que tem sido praticada por filósofos, líderes espirituais e pessoas comuns ao longo da história. Ela envolve a concentração da mente em um objeto, pensamento ou respiração, com o objetivo de acalmar a mente e alcançar um estado de atenção plena. A meditação é uma ferramenta eficaz para reduzir a ansiedade, o estresse e as distrações. Além disso, a meditação pode ser adaptada para atender às suas necessidades e preferências. Você pode escolher entre diferentes técnicas de meditação, como a meditação da atenção plena, meditação transcendental ou meditação guiada. Experimente várias abordagens para encontrar a que mais se adequa a você e sua rotina. A autodisciplina é a capacidade de se impor a fazer o que é necessário, mesmo quando não se sente vontade. O filósofo romano Cícero afirmou que a virtude da autodisciplina é a mais nobre de todas as aquisições. Ela nos permite superar a procrastinação e as tentações que nos afastam de nossos objetivos. Para desenvolver a autodisciplina, é importante estabelecer metas claras e criar um plano de ação. A disciplina não é apenas sobre força de vontade, mas também sobre organização e estrutura. Como o escritor Lewis Carroll disse, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Portanto, defina seus objetivos de forma precisa e elabore um plano para alcançá-los. Um ambiente organizado e uma agenda bem estruturada podem fazer maravilhas para a produtividade. O filósofo estoico Sêneca disse, o que não é útil é inútil. Portanto, avalie seu ambiente de trabalho e elimine qualquer desordem que possa distraí-lo. Mantenha uma agenda que inclua tempo dedicado às suas metas e tarefas importantes. A organização também se estende ao gerenciamento do tempo. Aprenda a priorizar suas tarefas com base na importância e na urgência. Como o autor Stephen Covey afirmou em seu livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O que é importante raramente é urgente, e o que é urgente raramente é importante. Portanto, dedique tempo às tarefas que realmente o aproximam de seus objetivos. Além disso, considere a organização digital. Existem muitas ferramentas e aplicativos disponíveis que podem ajudar a manter suas metas e tarefas bem organizadas. A tecnologia pode ser uma aliada poderosa na sua busca pelo que realmente quer. A motivação pode ser encontrada na conexão emocional com seus objetivos. Pergunte a si mesmo por que esses objetivos são importantes para você. O que os torna significativos? Encontre seu porquê e mantenha-o sempre em mente. Além disso, estabeleça recompensas para si mesmo à medida que alcança marcos em direção aos seus objetivos. A sensação de realização e as recompensas tangíveis podem ser poderosos impulsionadores da motivação. Como disse o psicólogo B.F. Skinner, o que é recompensado é reforçado. Leia sobre pessoas que alcançaram o que desejavam e aprenda com suas jornadas. A motivação pode ser alimentada pelo exemplo de outros. Como o escritor Ralph Waldo Emerson disse, Faça o que você gosta, faça o que é amado e seu trabalho nunca será tedioso. Manter o foco no que realmente queremos é um desafio constante em nossas vidas. No entanto, com clareza, autodisciplina, organização, motivação e autocuidado, podemos aumentar nossa capacidade de seguir nossos objetivos. Como os filósofos estoicos nos lembram, a jornada em direção ao que desejamos pode ser uma oportunidade para o crescimento e a autodescoberta. Lembre-se das palavras do filósofo estoico Epicteto. A felicidade e a liberdade começam com um claro entendimento de uma coisa. Algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Concentre sua energia no que está sob seu controle e persevere em direção ao que realmente quer. Com as dicas e estratégias discutidas neste vídeo, você estará no caminho certo para alcançar seus objetivos mais desejados. Por hoje é isso. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Aqui abaixo, no primeiro comentário deste vídeo, você encontrará livros sobre o assunto abordado. E caso você tenha interesse, também poderá realizar uma doação para apoiar este projeto e mantê-lo funcionando. Se cuide. E até a próxima.